O que é que te fez aceitar o projeto? Quando o pessoal do 12º ano está a fazer o papo, precisam de ajuda, estamos sempre aqui para ajudar. Se eu te faltasse a convidar, aceitava? Claro que sim, sempre cá. Como é que correu a experiência? Foi o avalar de alguns contratempos, como o vento, o freio e isso. O que é que te fez aceitar o projeto? Foi pela experiência, como nunca tinha feito algo desse género, decidi arriscar. Se eu te faltasse a convidar, aceitavas? Sim, claro. Como é que correu a experiência? Acho que foi uma experiência bastante engraçada. Também pelo ambiente, porque aqui ao vento de filmar, como te conheces tudo, não é muito bom, mas foi bastante engraçado. O que é que te fez aceitar o projeto? Bem, como eu já te conhecia há bastante tempo e depois tu me fizeste e eu sempre fazia os teus projetos da escola, eu partilhava sempre e gostava. Portanto, foi isso que me fez aceitar o projeto. Se eu te faltasse a convidar, aceitava? Claro, isto é um projeto que eu não ficava por aqui, se tu me faltasse já a convidar, eu aceitava. O que é que achaste da experiência? Pois, achei muito gratificante, acho que nunca estive envolvido num projeto este, então bastante enriquecedor mesmo para contribuir para um projeto. Se eu te faltasse a convidar, aceitava? Claro que sim, isto é... Quanto mais puder envolver num projeto este e contribuir, melhor. Acho que sim, aceitar ir sem hesitar. O que é que te fez aceitar este projeto? Aceitar este projeto, primeiro tudo, é um convite de um amigo de longa data. E segundo, porque acho que é bastante aliciante, enriquece-nos pessoalmente e, quem sabe, pode ser um ator dentro de nós. Nunca sei. Tchau. Tchau.